Chiquititas, o quadro da Carmen tá afavorando. Ela não tava sorrindo da última vez que eu vi. Será que o quadro ganhou vida própria? Quer parar de me olhar? Sofia faz revelações. Fui eu que ajudei o José Ricardo a sumir com seu bebê quando você deu a luz. Não é um menino como diz, é uma menina. Chiquititas, hoje oito e meia da noite no SBT. Tchau.